Música Cansado de passar trabalho? A Manebox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música O município de Camacuã deve receber um aumento no efetivo de policiais militares. A divulgação foi dada na segunda-feira do dia 20 de março pelo Comandante-Geral da Brigada Militar, Coronel Andrei Silvio Del Lago, em encontro com uma comitiva de Camacuã. Segundo o Comandante-Geral da Brigada Militar, mais de 1.200 brigadianos serão formados em breve e devem ser designados para atuar em diversos municípios. O vice-prefeito de Camacuã, Jair Martins, em conversa com a Rádio Acústica FM, destacou que o reforço trará mais segurança à população no meio rural, devido aos muitos casos de abgiato na região. Não houveram informações até o momento de haver reforço no policiamento em Tapes. Música Música Música